O que é a pressão no ar? O César, destas pessoas, todas, não são assim muitas, mas que estão em estúdio aqui connosco hoje, qual era a pessoa que tu não gostavas que te fizesse a pressão no ar? O João, o João Dum. Dizeste João? João. Uma salva de palmas, João. Ah! Por favor. Olá, João. Já foi, João. Ah pá. Temos que explicar aqui uma coisa. É pá, é desbocado, sabe coisas minhas. Pois claro, está mesmo a calhar, não é verdade? Ora, muito bem, o João, o João, tu és amigo do César há quantos anos? Ah pá, sei lá, 20, não sei. Vai aí. Então, parece-me, parece-me, parece-me uma pessoa certa. Queres começar? Sim, César, antes de mais, fica descansado, sou teu amigo, portanto, gosto muito de ti. Certo. Muito bom, vou por aqui numa situação complicada. Claro, 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 João. Alguma vez te fiquei a dever de dinheiro? Tu? É pá, acho que não. É pá, sei lá, pronto. Já agora emprestas, maldito? É pá, empresto, mas acho que não ficaste a dever nunca. É pá, que eu amo. Bom, César Mourão, César Mourão, portanto, sim, a vida dá muitas voltas, como sabes. E vá que amanhã te vês numa posição de liderança no teu canal, onde estás. E, portanto, tens que mandar uma pessoa embora da SIC. Mandavas o Ricardo Araújo Pereira ou o Bruno Nogueira, só tens mesmo que escolher um. Ah, não posso mandar os dois? Sim, acho que sim, podes mandar os dois. Não, eu mandava um, mandava um, mandava embora o Ricardo Araújo Pereira. Porquê? Porque eu sei que o Ricardo Araújo Pereira prefere estar em casa, fumar o seu charuto no meio dos seus livros, a ver o Benfica, do que ir trabalhar. Ele já me confessou isto, portanto, eu posso dizer que mandava embora o Ricardo Araújo Pereira por gostar dele, vejo. Muito bem. João. Olha, César, diz-me que não gastaste dinheiro nenhum nesses ténis. Foram os teus filhos que te ofereceram? Foi a minha mulher que me ofereceu. Foi a minha mulher que me ofereceu. Por acaso, foi a minha mulher que me ofereceu. Eu não gastei dinheiro nenhum nestes ténis. Ok. César Mourão. É tão padre. É tão estúpido. Ouvi dizer que sabemos que é vaidoso, é vaidoso. Gosta de zero a dez. Quanto é que tu gostas de ir às compras? Ah, gosto muitíssimo, gosto de dez. Quais compras? Supermercado ou compras roupa? Gosto de dez também. Supermercado gosto de dez também. Para ti e para as outras pessoas também? Para mim e para as outras pessoas. Adoro compras presentes de Natal, etc. Muito bem. Aí não me apanhaste. Jovem, oh César. Sim. Diz-me lá quantos cremes puseste hoje em terceiro, não sei de casa. Estou tão estúpido. Quais, César? Pus três. Quais? Coloste-te mãos e corpo. Muito bem. Muito horrível. Ele sabe. César Mourão, tu fazes de velha na Esperança, não é? Sim, sim. Alguma vez foste assediado por um idoso ou por uma idosa? Uma nudezinha marota. Nunca me aconteceu. Com muita pena minha. Ok. Mas gostava muito. Se algum idoso me tiver a ver... Por favor. Sim, sim, gostava. Olha, César, o teu programa de improviso foi adaptado à televisão espanhola. Certo. De zero a dez. Quanto gostas da versão deles? Quanto gostas da versão espanhola. Eu gosto dois. Mas porquê que eu digo isto? Porque tive a oportunidade de falar com o elenco e com o apresentador e eles gostam um. Da versão, da própria versão deles sob o programa. E eles gostavam mais que fosse a minha versão e eles fizessem a minha versão. Pois. Só que a televisão espanhola é mais chata nisso e acha que deve ser mais transversal. Então tudo o que seja gritos e macacadas eles preferem. Ok. Portanto, eu e o próprio elenco preferimos... Gostamos dois. Sabes tanto, sabes tanto. César Mourão, tinhas que recortar mais uma pessoa para se juntar ao elenco dos Comedas da Carte. Quem é que escolhias? A Carolina Loureiro, a Sónia Tavares ou o Jorge Corrula? Olha, escolhi a Sónia Tavares. Então? Porque quer o Jorge Corrula, quer a Carolina Loureiro são bonitos demais e os meus dois outros colegas não aguentavam a pressão. E a Sónia Tavares também é muito bonita, mas chega muito mais de converseta, tem muito mais power para lidar com o velho dos Comedas da Carte e eu acho que entretenho os dois e eu fazia a minha vida com o Gustavo. Muito bem. Olha, César, ainda bem que falámos em Comedas da Carte, eu não vou falar daquele polovo a cor de salmão que tu usavas no início. Queria imensurizar sobre isso. Sim, sim. Mas falamos sobre isso. Olha, os Comedas da Carte, do qual eu sou amigo e fã, fizeram 20 anos. Certo. Até só que eu sei a resposta desta pergunta. Quantas vezes atuaram chateados uns com os outros? Em 20 anos? Creio que umas 15, estávamos bem. Todas as outras estávamos chateados uns com os outros. Talvez as últimas 15... Só se falavam em palco. Sim, sim. Para a resposta. Sim, sim. E mesmo assim em palco às vezes não nos falávamos. Chegou a acontecer, não nos falávamos. Só que fingíamos que era improviso. Claro. E as pessoas acreditavam. Claro. César. Somos os Rolling Stones. Totalmente honesta, de forma completamente honesta. Conhecido, Inês. Nunca nestes anos todos de carreira fizeste conta que estavas a improvisar uma coisa que estava de facto preparada? Ah, aí não me apanhas. Nunca. Nunca. Completamente honesto. Improviso é improviso. Improviso é improviso. E só por uma razão, porque sai pior. Portanto, é mais por orgulho do que por outra coisa. Porque quando... Já tentámos. Já tentámos em ensaios. Ao início, há 20 anos, ao início de Comer da Carta. E não resulta porque não nos surpreendemos. E quando não nos surpreendemos não achamos piada e vai por ali abaixo. Portanto, a resposta é que nunca fizemos. Sim, senhora. João. César, é a última, não é? É. Então, olha, César, és das pessoas mais talentosas que eu conheço e acho que toda a gente concorda. Obrigado, João. Tu representas, tu improvisas, tu fazes ilusionismo, fazes maladeira. Tu danças muito bem, tu cantas muito bem, nunca te passou pela cabeça meteres-te na política. É pá, não tinha jeito nenhum. Ou melhor, se calhar tinha, porque lá está, improviso bem. Talvez me se afassem a improvisar. Pelo menos fazia o mesmo que estes fazem. Está não é mau. Parabéns. Última pergunta, última pergunta. Ah, mais uma. Era falsa. Que é aqui um bocadinho para os dois, no fundo. Pergunte, a pergunta é, para quando um álbum teu? E ao mesmo tempo, a segunda pergunta é também, convidavas o João para participar do teu álbum? Ah, se o teu marido aceitar ser baterista? Olha que sacana. Foi a pessoa no ar, o César Morão. Ele é bom. Ele é bom. Obrigada, João. Obrigada. 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 Obrigada.